Foram 52 dias internado e 36 em coma. Eduardo saiu do hospital no dia 14 de maio e agora segue se recuperando em casa. A rotina dele e da família mudou completamente. Parte da alimentação ainda é feita com sonda gastro e ele sente muita dor. Eu tô com o braço quebrado, eu sinto dor no braço, tô com a perna quebrada. Eu uso uma órtese hoje pra tentar ficar de pé. Tem muita fisioterapia pra tentar voltar os movimentos, que não são simples como a fala, que a autenticuldade de falar. Eu voltei a falar essa semana. Ele perdeu a memória e não lembra nada do dia do acidente. Eu vi o vídeo, que eu acho que é uma câmera de segurança, que me mostraram, né? Eu não lembro, mas podia ser qualquer pessoa. Alguém que estivesse indo pro trabalho, usando uma bicicleta, podia ser qualquer um. Eu tava usando pra exercício físico, que era o que eu gostava de fazer, o que eu sabia fazer. Eduardo tem 39 anos, é casado e sempre teve uma vida ativa, sempre praticando muitos exercícios. Era ciclista há mais de 15 anos e participou de vários campeonatos. Pra mim é ruim, né? Porque eu era ativo, né? Eu saía de manhã cedo pra fazer atividade física, pra pedalar, pra ter minha rotina diária, trabalhar. E eu não consigo, né? Eu tenho dificuldade até pra falar hoje. Eu dependo de alguém 24 horas por dia, assim. É bem complicado. Eu quero, eu quero, é, poder ter minha vida de volta. Eduardo Mireski foi atropelado por um carro de luxo aqui na BR-153 no dia 24 de março, enquanto pedalava com um amigo. A polícia civil já identificou o motorista do veículo. E agora aguarda um laudo do Instituto de Criminalística para saber se o motorista estava ou não em alta velocidade. Por que a gente precisa identificar a velocidade? Porque se o condutor estava embriagado com a velocidade acima do permitido, não prestou-lhe nenhum socorro, fugiu do local. Pra ele foi indiferente aquele resultado. Ele assumiu o risco de produzir aquele resultado. A Record Goiás teve acesso a imagens exclusivas do que aconteceu antes do acidente. O motorista do carro chega com um primo em um bar de Goiânia, às 3h15 da madrugada. Segundo peritos, os dois ficaram no local durante cerca de uma hora e meia e foram embora quando o bar já estava praticamente vazio. Imagens de circuito de segurança mostram que, logo em seguida, os dois entram na contramão em uma das principais ruas da cidade. Descem do carro e entram em uma boate. Cerca de uma hora depois, os dois vão embora. Na comanda, segundo a polícia, ele pagou por uma cerveja e uma dose de uísque. Imagens do lado de fora mostram o motorista jogando um copo de bebida no lixo, antes de seguir para a rodovia. A reprodução simulada dos fatos, o perito faz ali uma demonstração, como se fosse uma peça teatral, de como ocorreram os fatos. Para que a gente fez a reprodução simulada? Para ter mais certeza como ocorreram os fatos e também para o perito tentar descobrir por onde o corpo foi projetado, essa distância entre o local da colisão e onde o corpo foi projetado, com essa distância o perito talvez consiga imputar a velocidade que o condutor estava. Mesmo com dores, Eduardo disse que perdoa o motorista do carro, mas quer que ele seja punido. Eu gostaria muito que servisse de exemplo, para que não fosse qualquer motorista que pegasse um carro, bebesse e saísse por aí cometendo delitos. E aí